o pessoal eu comecei estão tudo bem então pessoal hoje eu quero mostrar pra vocês aqui essa propriedade chegou mas eu tô sem foto dela no caso né tô só com é só os documentos dela ela é uma propriedade de 291 alqueiro beleza lembrando que o alqueiro aqui na nossa região é o 4.8 não tá baixando a foi seguir e passar o mapa dela por inteiro para você conseguir diminuir mais vocês dá uma olhada aqui eu não conheço a propriedade que foi o dono proprietário que me passou aqui eu acho que com certeza que eu acho que é é a é a p a pessoal essa propriedade ela tá de 40 a 50 alqueiro de abertura assim o proprietário me passou beleza essas são os cumprimentos da nessa propriedade então vamos verificar mais um pouco aqui o memorial descritivo da propriedade para quem gosta de olhar né as coordenadas atitude tudo certinho vamos verificar mais a planta da fazenda para ocupação olha aí isso aqui é o gel pessoal é o gel afastamento então pra quem tá procurando a propriedade propriedade grande num preço bom é aqui ó tá localizado no município de portel deixar aqui pra vocês aqui ó no município de portel pra quem tá procurando a propriedade no preço bom essa aqui é seis mil por alqueiro seis mil por alqueiro positivo então é isso pessoal aqui eu vou finalizar eu tô sem foto da propriedade pra tá passando pra vocês beleza mas então é isso tchau tchau e aí e aí e aí